Tava pensando aqui, bicampeão paranaense, classificado para as oitavas de final da Comebol Libertadores. 2 de maio tem sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Esse ano ainda tem Comebol Recopa e Suruga Bank. O furacão tá com tudo, mas peraí, ainda tem mais. Domingo, 4 da tarde, começa o Brasileirão aqui ó, no Caldeirão contra o Vasco, em casa, o furacão começa a caminhada no Brasileirão e você vem comigo para acompanhar como foi a preparação para este primeiro jogo. O campeonato é longo, 38 rodadas, e os pontos dentro de casa são sempre importantes. Por isso, o Caldeirão é um fator essencial nessa trilha. A gente precisa, no começo do campeonato, pontuar. A gente sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato difícil, mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa, que é somar os três pontos. Então, a gente vai em busca da vitória, botar o nosso ritmo de jogo, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a gente com a vitória. O elenco principal fez trabalhos em campo reduzido e táticos no estádio atleticano. A preparação foi a todo vapor para o confronto contra os cariocas. O meio campo Bruno Guimarães fala da expectativa para essa partida. A responsabilidade, sabemos o quanto é importante treinar com o pé direito, sabemos que dentro de casa precisamos pontuar, sabemos da dificuldade, que é o campeonato brasileiro, 38 rodadas. Então, a primeira tem o mesmo peso da 38ª. Então, é começar bem, começar com os três pontos. Contamos com o apoio da torcida, que ele vem nos apoiar domingo, 4 horas. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal oficial do Furacão e também de seguir o Atlético Paranaense em todas as redes sociais. Fala, galera! Gostou do vídeo? Se inscreve aí! Gostou do vídeo?